Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com frio na barriga, tô com dor de barriga, tô com uma coisa no peito, eu tô até com dor de cabeça na verdade, mas eu tô com sorriso no rosto, eu tô feliz, eu tô animada, eu tô extasiada, porque hoje nós estamos lançando nosso primeiro projeto em parceria com a Johnson's. Gente, vocês ouviram eu falar aí de várias emoções, várias sensações no corpo e eu quero mostrar pra vocês que eu junto com a Johnson's estamos lançando, pega aí filha, uma série de três livros sobre emoções e sensações. Eu não sei nem como falar pra vocês o quão significativo isso é pra mim, eu não sei nem como me expressar de verdade, porque quando a gente fala de sentimentos e emoções, às vezes é complicado, por isso que eu escrevi um pouco sobre isso. Nós temos uma parceria com a Johnson's faz mais de cinco anos, vocês veem a gente produzindo conteúdo com eles, é uma empresa que a gente acredita, que a gente tem os valores alinhados e surgiu essa ideia de uma colaboração, da gente fazer algo junto. E aí, né, eu ficava pensando o que eu podia fazer junto com a Johnson's, o que seria legal. E literalmente, coincidência ou não, no banho, eu tomando banho, eu tive essa ideia, eu falei, tem que ser um livrinho, tem que ser um livro. E aí nós fizemos a reunião, nós falamos com o time e eles falaram, vamos, vamos embora. E hoje nós temos esses três livros sobre emoções e sensações e essa série se chama Me Sinto Amado Quando Estou e cada livrinho foi inspirado em cada filho meu. Esse daqui é o Baby Charlie, esse daqui é o Henrique e esse daqui, quem é? Quem é? Eu. A Vitória. Ó, foi um trabalho super extenso e a Vivi fez parte. Quem escolheu a cor da sua roupa? Eu. Lembra que eu já falei? Vivi, que cor que seja a sua roupa? Eu perguntei pra Henrique também, né, a gente, foi uma colaboração aqui com todo mundo, a gente dando opinião, a gente lendo quando chegava, né, o esboço, assim, eu mostrando pra você, olha como é que tá ficando, quando chegou a história, tudo, tudo, gente, foi uma coisa maravilhosa e eu sou, tô muito orgulhosa e feliz de compartilhar isso com vocês. Mas antes de mostrar mais os livros pra vocês e falar mais sobre as histórias, eu quero falar que essa semana nós estamos na Semana do Bebê, no Festival do Bebê do Sons Clube, então hoje é o lançamento oficial aqui pra vocês. Então se você mora em São Paulo, eu vou listar todas as lojas aqui, na verdade eu vou pegar nas minhas anotações, eu vou falar, mas eu vou listar aqui pra vocês também, todas as lojas que vocês podem encontrar fisicamente os livrinhos do Sons Clube. Então eu peguei minha colinha pra falar pra vocês em que lojas do Sons Clube vocês encontram agora, nesse final de semana, de quinta a domingo, tá bom? Nessa semana até o dia 12 de setembro. Então nessa semana que você tá vendo agora esse vídeo e semana que vem, de quinta a domingo, vai ter nos seguintes Sons Clubes. Vou ter em Campinas, Santo Amaro, Radial Leste, Bom Retiro, São Caetano do Sul, Vila Leopoldina, Tamboré, Morumbi, Osasco e São Bernardo do Campo. Mas lembrem de checar aqui também na descrição que eu vou falar mais pra vocês. Então pra você ganhar um desses livrinhos, você tem que comprar no Sons Clube um sabonete líquido Johnson, de 750 ml, ou dois sabonetes líquidos Johnson, de 400 ml. Então esse é o lançamento oficial, porque a gente tá na Semana do Bebê com a Johnson no Sons Clube. E na segunda ou terceira semana de setembro, eu vou vir aqui anunciar pra vocês a data mais específica, que vai estar em todos os e-commerces do Brasil. E a gente tá muito, muito feliz. Eu espero que vocês amem essas histórias, porque foram feitas com muito carinho. Então o que eu pensei quando a gente teve essa ideia de fazer livros? O que eu queria falar? Eu pensei assim, eu vou fazer livro de quê? Sobre o quê? E a gente fala muito aqui sobre emoções, sobre sensações, a gente fala sobre rotinas, sobre relacionamento, sobre estar junto, sobre cuidado, sobre amar. E é isso que eu e a Johnson falamos nos nossos conteúdos. A gente acredita muito nessa troca de amor, de carinho, do olhar pra criança. E aí veio essa ideia de falar sobre emoções. E como eu tinha, como eu tinha não, né? Como eu tenho três filhos, eu falei, puxa, vou fazer um livro inspirado em cada filho. Então esse é o do Baby Charlie. E eu pensei em fazer as emoções, né? As emoções opostas. Não necessariamente negativas ou positivas, mas sim opostas. E o do Baby Charlie é me sinto amado quando estou triste ou feliz. O do Henrique é me sinto amado quando estou com raiva ou tranquilo. E o da Vivi, você quer falar? Sim. Me sinto amado quando estou com medo e com o perfeito. Eu gostei porque eu sempre fico com medo também. Todos nós, né? E era esse o ponto. A gente normalizar os sentimentos, né? Porque todos nós sentimos medo, todos nós sentimos raiva. Você fica com raiva às vezes? Também. Todos nós sentimos tristeza, né? Eu também. E todos nós sentimos alegria, nós sentimos felizes. Você se sente tranquila também às vezes? Eu também. Você se sente confiante? Tipo, eu consigo fazer isso, né? E vocês vão ver no livro que junto das emoções, a gente também sente sensações no nosso corpo, né? A gente sente frio na barriga. Quando a gente está com raiva, a gente serra a mandíbula, assim, fecha a mão, né? Quando a gente está mais tranquila, a gente respira mais fundo. Então, além das emoções, a gente vai descrever também aqui as sensações no corpo. E eu queria muito trazer um vocabulário, sabe? Mais extenso. Um vocabulário que enriquecesse, né? A conversa com os nossos filhos. E eu estou muito, muito feliz e orgulhosa com esse projeto, gente. Vocês não têm ideia, assim, do trabalho que foi, dos meses, né? De tantas pessoas envolvidas, muitas pessoas maravilhosas, talentosas. E eu sou muito, muito grata a cada uma delas. Quando vocês lerem a história, vocês vão entender mais sobre o título. Mas o título é muito forte também. Como eu falei, eu queria normalizar os sentimentos, né? Então, me sinto amado quando estou triste, feliz, com raiva, tranquilo, com medo ou confiante. Porque é fácil, né? A gente se sentir amado quando está correndo tudo bem. Mas a gente tem que ter aquela empatia, aquele olhar, né? Quando as coisas não estão indo tão bem assim. Cada história fala sobre isso. Por exemplo, a história do Baby Charlie. Ele tem, né? Um desafio aqui que o brinquedo dele quebra. Ele fica triste. Aí, né? Ele tem que lidar com a tristeza. E a mamãe está lá para ajudar ele. Dudu Henrique, né filhinha? Ele está jogando videogame. Daí ele fica com raiva porque o tempo acabou. E olha, não quero parar de jogar videogame. Daí vem um papai, né? E traz ideias para ele de como se acalmar. Fala um pouco, né? Como a sensação da raiva se sente. E também como que faz ela passar. E é muito, muito poderoso esse livro. E o da Vivi, né? Ela está com medo. Por que você estava com medo? Como que é a história? Porque eu estava super feliz que eu ia ir numa classe de balé. Mas daí eu fiquei com medo porque todo mundo estava olhando em mim. Exatamente. Conta a história dela feliz porque está indo numa classe de balé. Mas com medo porque tem amigos novos, situações novas. Não sabe se vai conseguir dançar ou fazer a coisa certa. E aí a mamãe está lá ali, ó. Estamos aqui. Estamos juntas, filha. E passa um pouco de confiança. Ajuda ela a passar essa confiança. Gente, está lindo. Eu vou mostrar um pouquinho da cena para vocês aqui. De quando o livro chegou. Foi uma bagunça. A gente na minha cama ali. Eu vou mostrar rapidamente porque foi uma bagunça. Todo mundo estava tão animado. Tão louco para ver os livros. E foi uma bagunça lá na cama. E vocês vão ver um pouquinho aí. Vem ver, filho. E minha surpresa. Eu estou muito, muito, muito emocionada. Eu estava esperando há muito tempo por esse projeto. E agora eu estou muito feliz. Chegaram os nossos livros. Sim, agora a gente vai poder falar depois de tanto tempo. Agora pode falar. Gente, a gente tem livros da Flávia e Carina. Flávia e Carina. Flávia e Carina. A gente tem livros de Flávia e Carina. Os ânimos estão muito animados. Porque é algo que a gente está esperando há muito tempo. Muito tempo. O livro do Baby Charlie. O livro da Vivi. Ou o livro do Henrique. Onde que abre? Abre! Abre! Onde que abre? E sabia que vem com sticker? Com adesivo. Com adesivo. E sabe o quê? Tem uma foto da gente. Até o Tietchan olha. A mamãe fez certo porque um monte de neném chora um monte de vezes. E nesse livro o Charlie está chorando. É verdade. Foi isso que eu pensei. Porque normalmente bebês expressam a tristeza, mas chorando. Quando a gente cresce, às vezes a gente chora quando está triste. Mas às vezes não. Às vezes a gente só fica triste e não chora. Mas o bebê normalmente ele já põe tudo para fora. E uma coisa muito legal desse livro. Que aqui já foi usado, já foi utilizado. Mas vocês vão ver imagens aí. É que ele vem com adesivos. Vem com adesivos para vocês tanto decorarem o livro. Como completarem as palavras. As palavras-chave. Gente, os que tem a linha. Você que fala nele. E daí vem com medo. E aí você coloca. E no fim de cada livro tem uma carinha aqui. Olha que lindo. Vocês vão ter uma carinha aqui para vocês mesmo colocarem as expressões das emoções aqui. Gente, está a coisa mais linda. Mais maravilhosa. Eu estou muito feliz. Muito orgulhosa. Eu espero que essas histórias preencham os lares de vocês. Que traga conversa significativa. Que aproxime vocês das suas crianças. Que a gente possa ter esse momento, essas rotinas antes de dormir. Assim como a gente tem com os produtos da Johnson's. Que a gente usa um creme para fazer uma massagem. Tomar um banho relaxante. Um shampoo. E também tem esse momento. Esse ritual de leitura com a criança para se conectar. Para criar esse momento. Esse vínculo tão forte com as nossas crianças. E para encerrar eu queria fazer umas perguntas para a Vi sobre o livro. Porque a gente não planejou na verdade, né Vi? A Vi participar desse em específico. Eu tenho outros vídeos planejados com ela dos livros. Vai vir mais material por aí. Mas ela estava aqui. Eu falei, quer participar comigo? Ela falou sim. Então eu queria fazer umas perguntas para ela antes da gente ir embora. e eu quero saber algumas coisas sobre você. Está preparada? Sim. Então eu peguei até... Eu tenho até umas notinhas aqui. Vivi, você gostou da ideia dos livros? O que você achou da ideia? Eu amei. É? Filha, como você se sente com um livro que tem você nele? Muito feliz. Você ficou feliz? Sim. O que você achou assim quando você pegou e falou Isso aqui foi inspirado em mim? Na minha ideia? Eu sempre queria ter um livro de mim. Sério? Sim. Sério? E você gostou das figuras? Assim, olha, vou dar spoiler já aqui. A mamãe penteando o seu cabelo. Hã? É. A sua carinha pensativa. As pessoas. E você que escolheu a cor da bailarina, né? Da roupa da bailarina. Vamos ver se eu vou usar ali só um mesmo, ó. É? Ou é não? Sim, igualzinho. Mamãe, eu amei com o que tem os adesivos. Algum, é, tem tipo um, assim, e daí você coloca onde que tem, né, mamãe? É, ele é pontilhado, sabe? Os desenhos são pontilhados, daí você consegue pôr adesivo em cada lugar. Sabe como que eu sei que isso é Johnson? É. Porque tem a gota. Ela falou, ela falou, eu sei que isso é Johnson porque tem a gota. Que linda. Vivi, o que você acha que as pessoas vão aprender com esses livros? O que você acha que as pessoas podem aprender lendo esses livros? Já que eles assistam, eles gostam, eu acho que eles vão gostar muito. É, mas o que as pessoas podem aprender sobre as histórias? É, eu acho que eles podiam aprender, tipo, o sentimento. É, porque esse livro é de sentimento, todos é. Vivi, você acha que as pessoas ou as famílias deveriam falar mais sobre sentimentos? Você acha que é importante falar sobre sentimentos? Sim. É? Sim. Por quê? Porque quando a sua criança tá, vamos falar assim, a sua criança tá triste e daí você podia falar com eles dos seus sentimentos, igual nesses livros. E você acha que ajuda a falar? O que que ajuda a falar sobre sentimentos? Eu acho que ajuda a falar porque... Estou me sentindo frustrada que a gente tá tentando gravar e tem barulho lá fora. Porém, eu tenho uma ideia. Ouvi, então você recomenda que as pessoas comprem o produto pra ganhar o livro? Você acha que é um bom livro pras pessoas? Você acha que eles vão aprender? Você acha que eles vão sorrir, chorar, se divertir? Eu acho que eles vão ficar... Feliz? Feliz. É isso aí, pessoal. Eu tô muito feliz. Hoje, muito animada. Sério, assim, é uma realização, algo tão grande. E eu acredito de todo o meu coração que vai trazer valor pra vida de vocês. Eu quero muito ver vocês lendo com as suas famílias. Se vocês comprarem o produto, né, com o livro, por favor, me marquem nas redes sociais. Vai ser um presente pra mim ver vocês lendo pros seus filhos, vocês conversando sobre o assunto, falando sobre os sentimentos, falando sobre as sensações e pra gente trazer mais esse assunto, né, pra nossa comunidade. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, compartilha esse vídeo, contem pra todos os seus amigos, seus familiares, conte pra todo mundo, manda esse link, manda esse vídeo. Vão lá no Santos Clube, se você é de São Paulo ou da Grande São Paulo, vão lá esse final de semana e também até o final de semana do dia 12 de setembro que você consegue, nesse lançamento, comprar ao vivo e a cores. Mas aí fiquem ligados que a gente vai passar todas as datas pra vocês quando for lançado no e-commerce pra todo o Brasil. Você gostou, filha? Sim. Tá feliz? Sim. Eu tô muito feliz, eu tô tranquila também e eu tô confiante que vocês vão gostar do livro. Um beijo enorme, pessoal. Fiquem com Deus e obrigada por tudo. Uh! Yay! Nosso primeiro projeto! Cadê Altsons! Tchau! Tchau! Tchau!